eu vou começar a próxima carreira e vou trabalhar com ponto baixo por isso a maneira de virar é diferente do que fazemos quando trabalhamos com ponto alto tá então veja que eu vou fazer uma corrente para deixar aqui na lateral e vou trabalhar com ponto baixo então eu viro o trabalho segurando com a mesma mão que está segurando a agulha pega o trabalho entrego para outra mão agora pego de volta a agulha solto o fio e reposiciono no dedo assim olha ele fica do lado correto vou começar a próxima carreira fazendo duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto vou laçar o fio na agulha quando a gente inicia com ponto alto é o contrário eu entrego com a mão que eu estou segurando o fio para a mão que está segurando a agulha para que essas correntes fiquem do lado correto então eu giro o trabalho desse jeito é o contrário da carreira de ponto baixo e como eu virei o crochê do lado correto olha só como fica fácil identificar a corrente que forma o ponto alto correto para completar a carreira com ponto baixo assim eu finalizo mais uma carreira